E subiu também o preço das apostas lotéricas. Ficaram aí 50 centavos mais caras. Segundo a Caixa Econômica Federal, com o reajuste, os prêmios também vão aumentar. O seu João aposta na loteria há mais de 12 anos. Ainda não deu a sorte de ganhar um grande prêmio, mas tem até hoje a mesma fé de quando começou a jogar. É toda semana. Geralmente eu jogo na Mega, eu gosto de jogar muito na Timania e também gosto de jogar na Loto Fácil. São os jogos que eu costumo fazer. Só que a notícia para os apostadores não é boa. A Caixa Econômica Federal, responsável pelos jogos da loteria, anunciou um reajuste de 25% para alguns jogos. O interessante é que o apostador paga um pouquinho mais caro, mas a premiação que ele vai ganhar também é reajustada de acordo com a mesma porcentagem que as apostas são corrigidas. Na realidade é só uma pequena correção. A Mega Sena vai passar de R$ 4,50 para R$ 5,00. A Loto Fácil vai de R$ 2,50 para R$ 3,00. A Quina de R$ 2,00 para R$ 2,50. A Loto Mania de R$ 2,50 para R$ 3,00. A Tim Mania de R$ 3,00 para R$ 3,50. E a Dia de Sorte de R$ 2,00 para R$ 2,50. Olha, é bom para um lado, mas para outro não é, né? Por quê? O aumento você vai gastar mais dinheiro, o prêmio vai ser maior também, evidentemente. Mas fazer o quê? É um país que está sempre aumentando as coisas, né? É isso mesmo. Sempre acompanha mesmo, então está certo. Está mais ruim para jogar, né? Porque jogar mais, vai jogar menos. Se eu fosse jogar um, eu vou jogar só a meia na cartela. Para que ninguém seja pego de surpresa, comunicados sobre o reajuste foram espalhados pela Casa Lotérica. Eu acredito que não vai impactar porque o aumento é pequeno. Então, na realidade, quem aposta? Por exemplo, vamos dizer assim, a aposta da Mega Sena hoje custa R$ 4,50. Ela vai passar para R$ 5,00. Quer dizer, é um aumento de R$ 0,50. Mas eu sempre gosto de lembrar que esses R$ 5,00, esses R$ 0,50 que aumentou na aposta, ele também vai ser revestido no valor do prêmio para o apostador. Obrigado. Obrigado.